Balança a bandeira, vai começar a maior passeata do planeta, vai! 70 é pra frente, pra frente, pra frente, o 70 é da gente Olha ele aí, o 70 é o novo, olha ele aí, o 70 é do povo Olha ele aí, o 70 é o novo, olha ele aí, o 70 é do povo Pra frente, pra frente, o 70 é pra frente, pra frente, o 70 é da gente Pra frente, pra frente, o 70 é da gente, pra frente, pra frente, Juliana é da gente Ai meu povo, o 70 é o novo, o 70 é do povo, é o 70, 70 Pra frente, pra frente, o setenta é pra frente Pra frente, pra frente, o setenta é da gente Pra frente, pra frente, o setenta é da gente Pra frente, pra frente, Juiana é pra frente Olha ele aí, o setenta é do povo Olha ele aí, o setenta é o novo Olha ele aí, o setenta é do povo Olha ele aí, o setenta é o novo Pra frente, pra frente, o setenta é pra frente Pra frente, pra frente, o setenta é da gente Pra frente, pra frente, os setenta é pra frente Na palma da mão, vai Tchá, 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 tchá É setenta, é setenta, é setenta Na palma da mão Tchá, 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 explodiu Estourou, papai Legenda Adriana Zanotto